salve salve galera br tenho em mãos aqui um inversor que não pedi 4 mil watts esse inversor que não peguei de um seguidor do canal e ele resolveu me enviar pagou toda a parte do frete ele vai pagar o reparo e também vai pagar o frete de volta porque esse inversor aqui já passou da garantia então eu vou fazer o reparo aqui dele esse inversor lhe apresenta o seguinte problema ele não está ligando o exaustor que é o cooler de ventilação eu coloquei ali para testar no lugar do meu e realmente ele não ligou o exaustor aquece bastante eu escuto o barulho aqui do termostato desse termostato aqui ligando e outra que tem técnicos que fala que esse inversor é muito ruim com termostato mas é uma grande mentira porque o que faz ligar o exaustor aqui é o termostato nós temos uma fonte de alimentação que funciona aqui que oferece 12 volts que é nessa parte aqui e ele vem pela trilha caminhando pela trilha aqui vem até neste termostato e envia a corrente que para o cooler de ventilação ele vem aqui contornando pela trilha a fonte está aqui ele vem contornando vem aqui daqui ele vem para o termostato que liga o cooler de ventilação nós podemos ter assim vários vários problemas relacionado a que não está ligando o exaustor primeiramente o termostato componentes aqui ó esses componentes aqui deixa eu ver se eu pego a philips aqui ó esses componentes aqui todos esses componentes são do exaustor e aqui na parte da fonte também nós temos um mosfet ali vocês estão vendo que pode vir a dar problema mas o problema não é nem aqui nem o termostato nem o cooler de ventilação e nem é aquele mosfet temos diodos aqui também deixa eu ver se eu consigo olha esse capacitor aqui ó eles já já estavam tortos estava selado não foi mexido eu sou o primeiro que estou mexendo e nós já vemos um componente ali danificado como que você vai vai fazer para saber se o problema é no termostato então você vai ligar ou vai montar primeiramente o aparelho aqui vai ligar cargas por exemplo de mais de 500 watts para não tá exigindo muito dele e daí você vai ficar monitorando até que você escuta um tec que é o sinal que ele vai vai acionar o termostato se você tiver medindo a temperatura e passar na carcaça do outro lado pedindo na na carcaça e colocar as mãos aqui ele tiver muito quente e for medindo com o termômetro desses a laser mesmo e você vê que ele tá passando assim numa temperatura muito alta mede na lateral aqui nos mosfets para não tá queimando eles por estresse de temperatura e se passou por exemplo de 100 graus ali cara já desliga tudo porque o problema pode ser o termostato já se ele fazer o barulhinho tipo tec ali é sinal que ele tá funcionando e o problema é na fonte de alimentação nós temos aqui um resistor de 10 ohms de resistência cara e todos os inversores de 4.000 watts dá problema nesse cara aqui eu vou tá colocando um resistor ó tão vendo aqui ó onde eu mostrei bem nessa parte que ela está estourado ó ele foi um para cada lado aqui ó chegou a derreter porque ele aquece demais aqui nessa parte então aqui eu vou tá substituindo esse cara colocando um resistor de 1 watt um resistor de 10 ohms de resistência é melhor do que esses por mais que esses daqui sejam por exemplo de 1 watt mas ele é smd não cara não boto fé nesses caras aqui beleza aí outra coisa que eu achei bem estranho também a montagem nesse aqui cara esse aqui é muito bom não faz ruídos assim trabalha em 60 hertz bonito mas eu vi uma coisa aqui ó que me deixou meio chateado olha ali ó montagem nova nunca tinha sido aberto e olha aqui ó se estão vendo olha se estão vendo esse cara aqui ó ele tá trabalhando super quente cara super quente e não tá dissipando calor também não vi pasta térmica no outro que eu tinha veio com pasta térmica e inacreditavelmente a primeira versão que eu já usei na minha vida era muito ruim e esse daqui é parecido com o que eu tenho ali cara o designer dele assim muda alguma coisa do de algumas versões para algumas versões assim entre eles muda tipo essa montagem que tá horrível cara realmente essa mas assim aparentemente tá funcionando muito bem esses de outros são menores aqui de algumas versões a muda também esses e gbts aqui que é o 50 é 50 em 50 em 60 é alguns vem com cos 59 65 também que é um pouco diferente o paquete dele aqui que é a cápsula mas lembrando que que independente se for o 50 em 60 ok para essa versão então vou tá dispara fusando aqui tá colocando esse cara aqui tá vou deixar ele sem pasta térmica mesmo vou dar uma boa limpada aqui tirar a sujeira e vou substituir aquele resistor ali vou partir para o teste depois para ver olha estão vendo então não precisa nem eu colocar porque eu já fiz o teste anteriormente e ó tá danificado se o o teu inversor que não é 4 mil watts ele não tá ligando o exaustor cara pode vir aqui ali é foda para trocar já você bem cara eu vou ser bem reto na parada aqui é muito foda de trocar cara isso ali precisa um ferro bom que esquente bastante e uma ponteira bem comprida se não assim dá para você trocar sem retirar a placa cara é mudar um serviço tirar tudo aqui e tal mas eu vou tentar fazer o serviço esse trampo por aqui mesmo ali sem tá me ferrando tanto e a limpeza eu pego uma escovinha e zaz tem algumas moscas aqui dentro mosquitos insetos tá eu vou fazer esse trampo aqui galera porque vai ser bem chato ali cara mas esse aqui ó esse capacitor aqui o correto é tirar tudo mas dá muito serviço se tiver um ferro top bom aí cara não é melhor ainda evita de você tá se lascando tanto ok testar esses dois diodos edificadores esse pequeno mosfet zinho ali tá bom mas geralmente eles não dão problemas o que dá problema aquele resistor ali cara eles não corrigiram nem nessa versão então logo o retorno voltando aqui depois reparo olha o resistor de 10 ohms de resistência ali se você quiser fazer um de um ohms de resistência também daí fica a teu critério mas eu coloquei de 10 ohms de resistência que é do projeto original tá certo depois de reparado aqui também os transistores também aqui ó aquele que tava meio zicado ali não sei por que motivo não colocaram no dissipador mas tudo bem dá para ver ali o buzzer também soldado torto cara é fusíveis cara tem um monte de falha assim bem ruizão mesmo mas em comparação com o outro que era bem montado esse tá até que tá melhor ainda pelo menos no teste que eu fiz ali é parecido com o que eu já um que eu já tenho aqui que eu já mostrei nos outros vídeos mostrando teste para vocês então esse parece ser da última versão que o meu que usa esses 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 e gbts desse tipo de cápsula aqui já outro que eu tinha de cápsula ele veio bem montado mas fazia muito ruído cara então pra gente saber se tá funcionando antes de colocar lá e tá testando tal a última fase do teste nós vamos pegar um jumper aqui e vamos fechar um jumper ali no no termostato e vamos ver se o exaustor aqui que é o cooler de ventilação ele vai ligar ok olha tá funcionando galera então sinal que o nosso reparo foi bem sucedido como falei pra vocês se o teu kenamp de 4000 watts independente se ele é 110 ou 220 se ele por exemplo se ele não tá ligando o exaustor é sinal que o problema é naquele resistor ali que eu já mostrei para vocês neste resistor ok cara sempre dá problema nesse cara sempre dá problema parou de funcionar o exaustor bora e vê ele lá ok a esse cooler aqui também agora eu reparei que ele tá fazendo barulho vou dar uma engraxada e uma limpada em tudo aí e tá pronto e talvez eu mostre lá que eu já tirei o meu já para fazer teste então já mostra para vocês como que tá vai ficar o funcionamento dele ok galera então logo retorno novamente voltando com o final do teste galera eu fiz a instalação desse inversor aqui que é o mesmo modelo do meu inclusive eu fiz a instalação aqui para mim fazer o teste de estresse vou deixar ele um dia tocando rodando aqui ele tá consumindo 464 watts porque como são dois fases ele dobra aqui e aqui só passa um fase né então tem que multiplicar por dois mas o cooler de ventilação ele já acionou e no final ainda que vai para o cooler eu tirei aquele resistor de 10r e coloquei um de 10r por 5 watts também que fica bem na saída ali perto de um diodo de proteção mas ficou funcionando o cooler de ventilação eu liguei a geladeira e o computador aqui do lado para tá consumindo bastante para ele esquentar então mais ou menos faz uma meia hora agora ele já acionou o cooler de ventilação eu vou deixar ele funcionando para mim ver se ele vai se comportar bem lubrifiquei o cooler de ventilação aqui também passei um óleo zinho e aparentemente que agora tá bacana sem ruído sem nada o concerto ficou top e eu vou entrar em contato com o meu seguidor na verdade não pega muito serviço assim galera mas ele me pediu falou que ia pagar todas as custas e o concerto também então é isso aí galera se você gostou do vídeo se inscreva no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos compartilha o vídeo vídeo para estar ajudando o canal crescer e não esqueça de deixar aquele fantástico like até mais galera BR tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.